Num torneio de arco e flecha, estavam participando um japonês, um inglês e um português. O alvo era uma maçã na cabeça de um boneco. O japonês foi lá, apontou, acertou a maçã e falou, I am a samurai. O inglês também foi lá e acertou na flecha que estava enfiada na maçã e disse, I am Robin Hood. Chegou a vez do português, fez mira, acertou bem na cara do boneco e falou, I am sorry.